Problema com o Japa, é um garoto muito compromissado e volta a ser opção para este compromisso. Lembrando que Lucas Silva está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Marlon está com uma lesão na região do ombro direito. O Marlon passou por exame de imagem e com um trauma sofrido diante do Corinthians, ele acabou tendo uma lesão no ombro. O tratamento é conservador, já iniciou esse tratamento, o Marlon não joga nesta quarta, não joga sábado e vai fazer tratamento em tempo integral para ficar à disposição contra o Palmeiras. Na pior das hipóteses, voltaria ali contra o Juventude no meio da outra semana, sem ser a próxima a outra, porque na próxima o Cruzeiro não joga, seria esta partida diante do Red Bull Bragantino. Neste jogo, no sábado então, a venda de ingressos já começou, você pode acessar ingresso.cruzeiro.com.br e o Cruzeiro, claro, teve até um reajuste do preço em relação aos jogos que o Cruzeiro fez no Independência, mas eu acho que mesmo com a condição de sócio ali dá para colocar 20 mil torcedores neste duelo diante do Red Bull Bragantino. Sábado, jogo que vai marcar aí algumas novidades entre os relacionados. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Sobre o time, o que deve fazer o Fernando Seabro? João Marcelo volta, assume a condição titular ao lado do Zé Ivaldo. O Willian de um lado, Kaique do outro, sem o Marlon. No meio campo, Lucas Romero, uma tendência de Ramiro na vaga do Lucas Silva, Barreal, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Gabriel Veron, não deve fugir disso, o time mexendo pouco, sai Lucas Silva, Ramiro está à frente numa disputa ali com Machado, Vitinho neste momento sem possibilidade ali para a função. Então, uma tendência é de que Ramiro, realmente, ele continue como uma opção para este momento, principalmente pela ausência do Lucas Silva. Vamos lá, porque o Tineno hoje apareceu fazendo um trabalho ao lado do Wallace, trabalho físico mais forte, inclusive, e a recuperação segue muito boa. Ainda não vai voltar a ser relacionado, precisa passar a treinar com bola, mas evoluindo desta forma, quem sabe na outra semana, o Tineno já fazendo os primeiros treinos com bola. A expectativa é a melhor possível de que ele realmente vai voltar antes daquele prazo de três meses. Quem sabe até o final do mês, o Tineno voltando a ser relacionado. Ainda vai precisar, claro, de um trabalho mais forte ali com bola, mas a recuperação tem sido muito satisfatória da cirurgia que ele fez no pubis e o atleta trabalhando na recuperação em tempo integral também para voltar o mais rápido possível. Sobre os reforços, o Wallace para sábado não deve dar. Matheus Henrique, Cássio, Jonathan Jesus, Lautaro e Caio Jorge, todos vivendo a expectativa de serem relacionados para o duelo com o Red Bull Bragantino. O Cruzeiro já trabalhando para regularizar todos os atletas. O BID aí vai pegar fogo até sexta-feira e o Cruzeiro quer deixar todos em condição de jogo. Aí é só parte física para ver quem estará à disposição. Mas os três que eu citei em primeiro aí, Cássio, Matheus e Jonathan, já trabalhando com o grupo normalmente, Lautaro e Caio Jorge evoluindo bem também. Então, quem sabe, tendo aí, talvez os dois, mas quem sabe pelo menos um, com condição de ser relacionado para o duelo diante do Red Bull Bragantino, é a expectativa de todo mundo na toca da Raposa 2. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!